Oi pessoal, vi na internet que dá para tirar o óleo do sistema de arrefecimento fazendo esse esquema você deixa a garrafinha virada aqui, no caso do meu ela meio que só está apoiada ela não conseguiu encaixar, mas ela está apoiada e não está vazando então vou tentar ligar o carro para ver se ela não cai e vou ver se ela consegue continuar funcionando e puxar o óleo se tiver vamos ligar o carro aqui agora é só pegar a chave aqui e aí a gente vai descobrir espero que a garrafa não caia, porque ela está só apoiada, ela está só em pé vamos lá, ali está a garrafa ligou, vamos ver se aqui vai vir o óleo, se vir o óleo é beleza, se não vir o óleo aqui está vazando um pouquinho de água, daqui assim está escapando, água é mais normal o que eu quero ver se vai vir o óleo, se vir o óleo é porque tem óleo, se não vir o óleo é porque não tem óleo bom, a ideia realmente parece que funciona mas é que não está vindo o óleo é porque no meu sistema de arrefecimento pelo visto não está contaminado mas a ideia é muito boa, super aprovo, tá bom? e é isso pessoal, quem puder dar um joinha aí, eu agradeço muito, beleza? Valeu!